Fala rapaziada, Reve Night trazendo mais gente pra vocês. Passando aqui só pra dar um aviso rápido que o Paypal tá com mais um cupom aí de desconto pra você usar pra comprar seus jogos e etc. Ou qualquer outra loja que aceite o Paypal. Lembrando que esse cupom aqui é de R$25,00 sobre compras acima de R$35,00. Ou seja, você vai ter que comprar algo acima de R$35,00 pra usar o cupom. Vai sair no caso de diferença de R$10,00. Então você pode tá comprando, sei lá, um jogo de R$35,00 por R$10,00. Vale muito a pena. Você pode tá usando na Steam direto, sem precisar de nenhuma burocracia. É só ir lá na Steam, quando você for fazer o pagamento do jogo, você usa a sua conta do Paypal. E já era, o cupom já vai tá ativo. Lembrando que você vai precisar de um cartão também, obviamente. Eu só tô trazendo esse vídeo porque muita gente gostou do último que eu trouxe, que foi um cupom de R$50,00 do Paypal. Que foi muito da hora também. E lembrando que esse aqui não vai ser válido pra todo mundo. Eu consegui ativar e muita gente lá do Discord conseguiu. Mas não são todas as contas do Paypal que são válidas. O jeito é você clicar aí no link na descrição e testar. Lembrando que o link vai tá na descrição, obviamente. Então é só descer a tela aí, clicar no link, ver se sua conta tá ativa. Se tiver, resgata o cupom e usa nos seus jogos aí. Então é isso, viso rápido. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar as notificações. Entrar no servidor do Discord, o link vai tá na descrição. Lembrando que essas promoções sempre rolam lá no Discord. Não só essa, como várias outras. Então é bom você tá atento, é entrar lá no Discord. Que você sempre vai receber em primeira mão, nem em tudo eu gravo vídeo. Eu só gravei esse aqui porque o pessoal gostou muito do último vídeo. Então é isso, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho